Música Em tempos de globalização, a proteção da família precisa ser analisada sob a ótica dos deveres fundamentais. É porque a família contemporânea não é mais compreendida numa estrutura hierarquizada e matrimonializada, mas sim aberta e plural, fundada no afeto e na solidariedade. E por isso, precisa da proteção efetiva dos seus diversos arranjos. A dissertação de mestrado em Direito de Isisbal de Araújo Bastos detalha todos esses fundamentos, hoje aqui no Academia. O dever fundamental de proteção da família, dimensões da responsabilidade. Dissertação apresentada como requisito final para obtenção do título de mestre em Direito, pelo programa de pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Confira também parte da bibliografia base deste trabalho e as teses e dissertações que estão disponíveis no mercado editorial. Para debater a dissertação, convidamos Danilo Porfírio de Castro Vieira, mestre em Direito Civil pela Unesp e doutorando em Filosofia do Direito pela Universidade de Coimbra. E Eliene Bastos, advogada e diretora do Instituto Brasileiro de Direito de Família, o IBDFAM, e também mestre pela PUC de São Paulo. Quero aqui agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar da Academia de hoje e, claro, de forma não diferente, a professora Isis, a quem eu peço, inclusive, para apresentar já a sua obra, seu trabalho. Obrigada. É um prazer muito grande estar aqui no programa Academia. Agradeço a presença dos professores, Eliene e Danilo, por estarem aqui para demeter meu trabalho. Muito obrigada. E, em especial, um agradecimento aos meus pais, Irene e Gabriel, que sempre protegeram a mim e o meu irmão no ninho de nossa família, local em que os nós do afeto e da solidariedade continuam cada vez mais resistentes. Então, nessa ideia, o meu trabalho versa sobre o dever fundamental de proteção da família. Eu trabalhei sobre as dimensões da responsabilidade, trabalhando com o aspecto da responsabilidade civil. Esse título diz muito e, ao mesmo tempo, ele silencia. Silencia no sentido de que a temática dos deveres fundamentais, por vezes, na doutrina, fica um pouco esquecida. Se preocupa muito com os direitos e, por vezes, os deveres ficam um pouco num segundo plano, talvez. Claro que existem muitos trabalhos a respeito, mas, de certa forma, os direitos se destacam. Então, por isso, a minha ideia em trabalhar o aspecto dos deveres fundamentais de proteção da família. A epígrafe do meu trabalho, acho que resume muito bem a ideia que eu quis colocar. É uma música do Wilson Simonal que refere que cada um cumpra com o seu dever. Seja sua tia, seu amigo, seu irmão, cada um cumpra com o seu dever. Exatamente esse é o objetivo do meu trabalho, demonstrar a existência de uma tríplice proteção da família que distribui as funções entre Estado, família e sociedade. Família aqui, não no sentido de família fechada, como eu disse, como instituição, e sim na figura dos seus membros, de cada ente que compõe, de cada indivíduo que compõe o grupo familiar. Então, Estado, família e sociedade associados têm o dever fundamental de proteção da família. Sabemos que hoje temos um sistema misto de proteção da família. O sistema constitucional de proteção da família distribui suas funções entre Estado, entre família e sociedade, lá no artigo 227 do texto constitucional. Mas de que família estamos falando? Não podemos pensar mais naquela família do Código Civil de 1916, aquela patriarcal implantada na época do Brasil Colônia, em que apenas com o casamento civil, com o matrimônio, se constituía a família legítima. Existia essa expressão no Código passado, tinha a família legítima. O aspecto patrimonial é que importava nesses fundamentos. A família contemporânea é plural e aberta, o seu conceito é plural. O marco dessas mudanças foi com a Constituição Federal de 1988 e o Código Civil de 2002 consagrou os princípios lá expostos. Eu costumo dizer que passou-se de uma ideia de exclusão, de exclusão em face dos filhos e toda aquela estrutura, para uma ideia de inclusão. Inclusão de todas as pessoas em estruturas plurais de família. O tipo de família não altera o produto, eu costumo referir isso. Todos são famílias, independente da sua formatação, as pessoas se uniram através do afeto e solidariedade, constituíram um núcleo familiar, então podem ser considerados, com certeza devem ser considerados como família. Os diferentes arranjos familiares, como eu referi na contemporaneidade, necessitam de igual proteção. Essa foi a minha principal preocupação. referi que todas as famílias precisam de proteção. A característica da família odemonista, aquela que busca a sua felicidade individual atualmente, a família saiu daquela ideia de instituição, para a família instrumento, em que a preocupação são com todos os indivíduos que a compõem. A gente pode falar, inclusive, na família democrática, que menciona a professora Maria Celina Boda de Moraes. Falando em democrática, aquela que compartilha as suas responsabilidades, em que as responsabilidades são compartilhadas, talvez seja essa palavra responsabilidade a que melhor defina as relações parentais na atualidade. A lei cada vez mais garante aos filhos proteção e liberdades, atribuindo aos pais responsabilidades. Essas responsabilidades são decorrência do princípio da solidariedade familiar. Esse princípio tem por característica a assistência moral dos pais em relação aos seus filhos menores. Não se pode, na contemporaneidade, pensarmos uma família eticamente anoréxica, utilizando a expressão do professor Luiz Edson Fachin, que é aquela família que coloca a sua responsabilidade no outro. Por exemplo, os pais, na família, colocam na escola a responsabilidade. Um exemplo, o bullying escolar. A responsabilidade é tanto da escola como dos pais. Não posso simplesmente passar para o outro uma responsabilidade que é atribuída a mim. Então, foi no Instituto da Responsabilidade Civil que eu encontrei um caminho para fazer valer direitos, para que esses deveres não cumpridos de forma voluntária sejam realmente efetivados. Mas, como concretizar esses deveres de proteção? Essa era uma das minhas maiores preocupações. E foi, como eu disse, no Instituto da Responsabilidade Civil, que tem sido considerada como uma reação ao dano injusto, sendo verdadeira fonte de proteção mínima dos direitos fundamentais, que a gente consegue um caminho para a efetivação desses deveres dos pais, deveres entre os cônjuges, todos os deveres que temos elencados no Código Civil. Eu utilizei dois exemplos no meu trabalho, porque para todo referencial teórico que eu trabalhei, eu via a necessidade de adequá-lo a uma concretude maior. Eu via essa necessidade de aplicar na prática. Então, eu utilizei o exemplo do abandono afetivo e do conhecimento da origem genética ou biológica. No caso do abandono afetivo, agora com a decisão recente do STJ, da ministra Nancy Andrigue, que com uma frase, eu acho que concluiu muito bem o seu voto, amar é faculdade, cuidar é dever. Eu acho que é nessa perspectiva. Os pais têm o dever de cuidar seus filhos e têm o dever também de proporcionar convivência familiar. O dever de convivência familiar. Então, nesse sentido, a paternidade responsável já está incluída no texto constitucional, no 226, parágrafo 7. Então, a partir disso, como diz Rodrigo Pereira da Cunha, nem só de pão vive o homem. Eu não posso simplesmente me conter com um pai ou uma mãe que somente pague alimentos ao seu filho e não lhe proporcione aspectos físicos, psíquicos e carinho, cuidado nessa situação. O outro exemplo que eu utilizei foi o conhecimento da origem genética ou biológica. Que o filho tem o direito de conhecer a sua origem genética ou biológica e seus pais, e os pais, por sua vez, têm o dever de informá-lo quem são. Eu trabalhei um exemplo do Tribunal Constitucional Federal Alemão, em que discutia um conflito entre a privacidade da mãe e a origem genética da filha. A mãe se recusava, indubtavelmente, a dizer quem eram os supostos pais ou quem era seu pai. E essa filha precisava disso. Tanto por mera curiosidade, enfim, independente do motivo que esse filho necessite, é importante e as filiações, elas não se anulam. A filiação afetiva tem natureza jurídica no direito de família e a filiação biológica no direito de personalidade. Então, uma filiação não anula a outra, é perfeitamente possível que esse filho tenha o seu dever, tenha o seu direito assegurado de conhecimento da sua origem genética ou biológica. O que me preocupa muito é que quando é posto ao judiciário, o judiciário deve dar uma resposta àquilo que lhe é imposto. O professor Ricardo Aroni refere que o direito tem que dar uma resposta às perguntas que lhe são feitas, esteja ele preparado ou não. Eu acho que essa foi também uma preocupação. Então, esse foi o principal objetivo do meu trabalho, abordar essa temática. Bem, agradeço a Isis Paul de Araújo Bastos. E por ora vamos conferir parte da bibliografia base deste estudo. Na medida da pessoa humana, de Maria Celina Bodim de Moraes, editora Renovar. Bom, Isis, e aí nós vimos na sua, na bibliografia, uma curiosidade. O dever fundamental de pagar impostos de Cassalta Nabais, aí fica... Tá, mas por que isso na bibliografia, esse trabalho na bibliografia? Exatamente. Perdão. O livro do professor Cassalta Nabais foi fundamental para a análise do dever fundamental. A primeira parte do livro do autor faz quase que, faz uma teoria geral do dever fundamental explicando detalhadamente o dever fundamental especificamente. Bom, tá aí então a explicação. Vamos agora a um pequeno intervalo e em seguida estaremos de volta já na fase de debates. Até já. Hoje no Academia, a dissertação da mestre em Direito Isis Paul de Araújo Bastos, o dever fundamental de proteção da família, dimensões da responsabilidade. Os convidados para debater o assunto são Danilo Porfírio de Castro Vieira, mestre em Direito Civil e doutorando em Filosofia do Direito pela Universidade de Coimbra, Portugal, e Eliene Bastos, advogada e diretora do Instituto Brasileiro de Direito de Família. Bom, antes de iniciarmos aqui o nosso debate, gostaria de lhe convidar para conhecer algumas publicações de teses e dissertações que ganharam o mercado editorial. Da prescrição administrativa e o princípio da segurança jurídica, significado e sentido. Tese de doutorado de Júlio César Costa da Silveira, biblioteca virtual do Centro de Cultura Jurídica da Bahia. Coisa julgada inconstitucional, supremacia da Constituição e colisão de princípios no Direito Luso-Brasileiro. Tese de mestrado de André Ribeiro Leite, editora Juruá. Valor do direito de superfície, orientação para a construção dos contratos de concessão. Tese de mestrado de Yuko Akiyama, banco de teses e dissertações da CAPES. Bem, eu quero aqui convidar a professora Eliene Bastos para dar início ao nosso debate. Obrigado. Eu quero inicialmente agradecer a oportunidade, porque foi de muita gratificação ler o trabalho de conclusão da doutora Isis e ressaltar a importância da pesquisa no que toca a associação que a doutora Isis coloca do Estado, da sociedade, da família, na promoção e na proteção da família e do indivíduo enquanto componente dela. E quando se falou de que o judiciário tem que se manifestar, a gente sabe que efetivamente ele tem que se manifestar e essa proteção, essa promoção, ela nunca deve ser perdida de vista, muito pelo contrário, ela deve ser, então, vir a pautar qualquer decisão. E para a gente compreender hoje a questão do afeto, que no caso de abandono afetivo, ele necessita, ele é o dever, o descumprimento desse dever, então, eu gostaria só de pedir que você falasse um pouco dessa junção do direito civil com o direito constitucional para que dê essa resposta, porque efetivamente amar não é obrigação, mas cuidar está lá na Constituição e a gente sabe que o indivíduo, para se formar, para ser um indivíduo sensível ao outro, ele precisa de receber afeto, ele precisa de saber o que é solidariedade e só tem isso na convivência familiar, dentro de uma família capaz de promover esse indivíduo a um sujeito de direito, a um sujeito capaz, a um sujeito autônomo. Então, portanto, essa junção técnica que a doutora Isis nos brinda de forma precisa, na sua pesquisa aprofundada, ela dá esse respaldo para as decisões judiciais, inclusive. Então, eu gostaria só de que, se você pudesse ressaltar um pouco para a gente essa junção, muito feliz que você fez. Muito obrigada. Obrigada. Realmente, não tem como analisar mais o direito civil sem antes a gente verificar o texto constitucional. O direito civil constitucional hoje é uma realidade e ele deve ser realmente aprofundado. No caso do abandono afetivo, a convivência familiar está lá no texto constitucional, no artigo 227, parágrafo 7. Então, a importância do julgador, tanto do julgador como do advogado, verificar no texto constitucional quais são os princípios regentes, qual foi o espírito constitucional no sentido de análise do texto constitucional para, daí sim, aplicar o direito civil de acordo com essas normas, com os princípios instituídos no âmbito da Constituição Federal. Eu acredito que, no direito de família, principalmente, não há como separar Constituição e direito civil. Acho que os dois estão intimamente ligados, realmente, e foi essa análise que eu procurei fazer, dos princípios constitucionais aplicados diretamente ao direito de família, os princípios constitucionais que estão, refletem no Código Civil, a constitucionalização do direito privado. Então, foi a partir disso, dessa, que eu procurei analisar, principalmente, a questão do abandono afetivo. Professor Daniel. Inicialmente, eu quero agradecer a produção da Academia, é um grande prazer estar aqui novamente. É uma grata, uma grata surpresa e satisfação ter a professora Eliane aqui como nossa colega, grande conhecedora do direito de família, e tenho que saudar a professora Isis, a professora Isis Bol Bastos, que nos deleitou aí com uma bela obra, uma obra substancial, uma obra de peso, que nos leva a inúmeras indagações, a inúmeras problematizações. Isso é prazeroso na academia, na verdade, é trazer, analisar os problemas. E, Isis, eu começo pela questão da afetividade e, especificamente, da sócio-afetividade. Eu não posso deixar de me reportar as origens do direito civil moderno. O direito civil moderno vem como uma resposta, o Código Civil Napoleônico, ele vem como uma resposta de materialização daquilo que até então estava garantido, mas de forma muito difusa, nas primeiras cartas constitucionais, especificamente, as declarações de direito. E a única instituição, o único instituto jurídico que foi recepcionado pelo direito civil, que não era propriamente moderno, foi a instituição familiar. A instituição familiar, ainda no Código Civil Napoleônico, ela se inspirava no modelo tradicional, no modelo pré-moderno. E há quem diga que, tanto os pandectistas, quanto o próprio Napoleão, primaram por essa conservação, por uma questão de ordem, de estáblitas. Hoje o que nós vemos? Finalmente, a família foi apresentada à modernidade, por meio da ideia de afetividade e sócio-afetividade. E aí vem a minha pergunta. Que você me suscita, no momento que eu leio sua obra. Uma das obras que você traz, é uma das obras que eu mais gosto quando eu estudo o direito de família. Que é o livro do Luc Ferri. Família Amo Vocês. E aí eu te pergunto, Isis, como o direito pode tutelar amor? Ou melhor, nós estamos falando aqui, de fato, de amor, ou de radicalização da tutela sobre a liberdade? Porque quando eu leio o Luc Ferri, me parece que a leitura não é o amar, é o escolher. E os efeitos da escolha. E a escolha pressupõe liberdade, que é o princípio maior da modernidade. Então, eu gostaria que você me falasse um pouco disso, dessa relação afetividade, escolha e liberdade. Eu acho que essas três estão intimamente ligadas. Não tenho como falar em escolha, em afetividade, se eu não tenho liberdade para me envolver com as pessoas com o que eu quero. A família precisa de liberdade. Essas formatações que nós temos hoje, os diversos arranjos familiares, eles só existem em função do princípio da liberdade. Essas famílias, as pessoas hoje em dia, como eu disse, no caráter eudemonista do direito de família atual, elas partem do pressuposto de que eu preciso ser feliz, eu quero ser feliz. E para que eu possa ser feliz, eu tenho que ter liberdade de associação e para construir o meu grupo familiar de forma livre. Então, é nesse sentido que eu acredito que o Luc Ferri realmente trabalha muito a ideia da liberdade, da escolha, a solidariedade também, ele aborda nesse livro. Então, estão intimamente ligados. Não existe afetividade sem liberdade. Eu queria fazer uma colocação que eu acho que você abordou bem no seu tema, a questão da responsabilidade. Porque é justamente o que o professor está dizendo, a questão da afetividade, da liberdade, ela está barrada pela responsabilidade. Então, você tem a liberdade da formação familiar, mas você também tem a responsabilidade de acordo com as suas escolhas. Então, isso está dentro do direito civil e sobre o enfoque da Constituição, a gente pensa que a Constituição, ela barra, inclusive, essa individualidade. Então, você tem total autonomia da vontade na sua vida privada, você tem total respeito e proteção a isso, a esse princípio. Mas ele é barrado no sentido de que você faz as escolhas. A escolha, por exemplo, de criar um filho da sua mulher como se fosse seu, a partir do momento que se estabelece a posse do estado de filho, a sua afetividade está presente. Então, a sua escolha de estar ou não naquela função, porque a função paterna e a materna, ela é uma função que a gente sabe que é da ordem do psíquico. Naquela função, ele está barrado na sua autonomia de, a partir do momento que ele se separa dessa mulher, de deixar essa paternidade, essa maternidade. Então, isso gera responsabilidade. Então, as escolhas, elas estão barradas, segundo a Constituição, justamente por esse dever de cuidado, por esse dever de convivência que está lá em esculpido, para que, obviamente, a criança, porque a Constituição, ela colocou como centro do seu foco a pessoa. Poderia ter feito com relação à economia, ao patrimônio, mas não fez. O foco da Constituição é a pessoa humana. E a criança, ela goza de prioridade nesse sentido. Então, quando a gente fala de escolhas, a gente fala de individualidade, a gente fala de autonomia privada, a gente fala do direito civil, ele é imperioso. Mas tem algo que barra, que é a nossa Constituição Federal. Só para, inclusive, para complementar. Novamente, eu digo, por trás da feição, a liberdade. Tutela da liberdade. E não nos esqueçamos, como o próprio Kant diz, não existe liberdade sem autorresponsabilidade. Uma liberdade que é realmente tutelada, pressupõe responsabilidade. E mais uma vez, enfatizo, a família finalmente se rendeu ao princípio maior da modernidade, que é a autonomia da vontade. Realmente, existem algumas limitações, até mesmo para que essa responsabilidade em relação aos filhos menores, possa ser concretizada. Os filhos menores precisam de uma proteção especial, por isso a imposição de determinadas responsabilidades. Eu não acredito que a autonomia da vontade deva ser mais valorizada. A liberdade também, claro que tudo é dentro dos limites da lei, mas, por vezes, há estatizações, talvez, um pouco desnecessárias em alguns aspectos. Mas, a liberdade, sem responsabilidade, também não tem como... Se tratando das crianças e dos adolescentes, ela deve ser barrada. E eu gostei muito da sua pesquisa, do aspecto técnico, inclusive, porque deu oportunidade, assim, elementos para, inclusive, a gente compreender, porque as pessoas, às vezes, fazem confusão. Ah, a questão do cuidado, né? Que, antes, a gente compreende que o afeto é um valor jurídico. Agora, compreender que o cuidado é um valor jurídico é o que a gente tem avançado, a partir, inclusive, desse paradigma do acordo da ministra Nancy, que disse que o cuidado é uma obrigação. Então, assim, que cuidado é esse? Não é a qualidade, né? Então, você traz muito bem na sua pesquisa de que não se trata de colocar qualidade, se trata de uma obrigação do cuidado, de suprir as necessidades de um ser humano que quer ser um sujeito de direito, um adulto, e que não se trata só de falar de questões alimentícias, que envolve muitos outros aspectos. Bem, eu quero aqui, mais uma vez, agradecer a professora Eliane Bastos, também ao professor Danilo Porfírio, muito obrigado. A professora Isis Balbastos, também, muito obrigado por sua presença aqui no programa Academia de hoje. E convido você, acadêmico, a participar de nosso programa. Para isso, traga o seu trabalho para ser debatido aqui no Academia. Você também pode mandar sua sugestão para o programa ou indicação de algum trabalho, uma tese ou dissertação. Para participar, basta enviar o currículo com o título do trabalho para o endereço academia.stf.jus.br e nós entraremos em contato. Obrigado e até o próximo programa. Obrigado e até o próximo programa.